Música Sob o sol forte de um dia de verão Uma chuva que esfria nosso próprio coração Cruzei fronteiras, vi mudar a cor do céu Tendo junto a companhia do amigo mais fiel Foi sobre o lombo de um cavalo Que saí pela estrada em busca do meu amor Foi sobre o lombo de um cavalo Que trazem minha jornada de campeiro e cantador Nas madrugadas serenatas eu fazia E até guardar o dia cantando pro meu amor Missão cumprida a hora de envergar a estrada E de novo lá estava meu parceiro tropeador Foi sobre o lombo de um cavalo Que saí pela estrada em busca do meu amor Foi sobre o lombo de um cavalo Que trazem minha jornada de campeiro e cantador Foi sobre o lombo de um cavalo Que saí pela estrada em busca do meu amor Foi sobre o lombo de um cavalo Foi sobre o lombo de um cavalo Que trazem minha jornada de campeiro e cantador Que trazem minha jornada de campeiro e cantador